Deus é um Deus de variedade. Ele tem grandes montes. Dizem pequenos montes. Amém. Ele tem planícias. Rios. Montanhas. Grasso. Ele tem árvores pequenas, árvores grandes. Flores brancas, flores azuis, flores vermelhas. Ele tem. Ele é variedade. E seu povo é variedade. E ele faz tudo a seu prazer. Veja, veja a terra. Você pode ver o que Deus ama. E isso é o que será na ressurreição. Estou tão contente com isso. Vocês estão? Pensar que um dia o veremos como ele é. Alguém disse, não faz muito tempo, disse... Irmão Branham, nós conheceremos... Eu conhecerei minha mãe? Você não só conhecerá sua mãe, mas conhecerá toda a mãe. Você conhecerá todos. Oh, ele disse... Agora, isso é ridículo. Oh, não, não. Oh, ele disse... Agora, isso é ridículo. Oh, não, não. Mas quando estavam sob aquela inspiração... Eles os reconheceram tão logo eles apareceram... E nunca os tinham visto. Está certo. Mas nós conheceremos uns aos outros. Não se preocupe com isso. Você conhecerá. Não se preocupe com isso.